Na hora de vender produtos para o exterior, muitas empresas podem ter dúvidas sobre que procedimentos adotar para que tudo ocorra sem problemas. Para orientar empresários brasileiros sobre como fechar os negócios com os outros países, foi lançada hoje uma cartilha que está disponível na internet. A cartilha Empresas Brasileiras no Exterior, Relacionamento com a Administração Pública Estrangeira, traz orientações para empresários brasileiros que fazem negócios fora do país. Parceria entre a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, e a Controladoria Geral da União, CGU, a cartilha traz sugestões de fácil implementação para que práticas como oferta de brindes e viagens, por exemplo, a funcionários públicos estrangeiros, não sejam consideradas irregulares. A cartilha tem como objetivo regular as relações entre empresas e governos estrangeiros na obtenção de eventos, na normatização de fornecimento de passagens, o do que era visto antigamente como vantagem. A cartilha normatiza todo o procedimento de fornecimento de passagens, hotel, hospedagem, para membros de governo exterior que venham para eventos que estejam sendo patrocinados por empresas privadas. A cartilha explica de forma didática a lei anticorrupção, que prevê responsabilização de empresas que cometem atos considerados lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira. A multa para quem descumprir a lei pode chegar a 20% do faturamento anual bruto da empresa. A partir da lei, o ambiente jurídico do brasileiro ficou muito mais claro com relação de que forma o Estado tratará os ilícitos de corrupção, de suborno previstos na lei, ou seja, aquelas empresas internacionais que quiserem investir no Brasil, sabem que hoje elas poderão vir a ser responsabilizadas caso não tenham um comportamento ético, assim como também está previsto que as empresas brasileiras exportadoras terão responsabilidades importantes a partir da relação com o setor público internacional. A cartilha está disponível nos sites da Apex em apexbrasil.com.br e da CGU em cgu.gov.br.